Lá no barraco que eu moro, mora uma mulher satélite O esporte que ela gosta é bater pelo tempo O povo anda dizendo que ela é mulher potente Ela não é curtidura, só anda de pena Usa pra mostrar a tua fé Lá no barraco que eu moro, mora uma mulher satélite